Ela só quer encontrar um coração para mim E talvez já tenha um sorriso por amor Vou vencer o que restou do meu tempo pra ela Eu tenho um abraço pra me dar Só quer que eu levei e você venha me buscar O meu outro não prometeu nada Eu pensei que aqui na casa eu vou me dar uma lavada Se faltar o amor, se faltar o amor Vamos fazer o juramento do meu time Então fechou, luta do meu tempo Pra quem não tem assinatura, a gente será com Deus Vamos fazer o juramento do meu time Então fechou, luta do meu tempo Pra quem não tem assinatura, a gente será com Deus Ela só quer encontrar um coração para mim E talvez já tenha um sorriso por amor Vou vencer o que restou do meu tempo pra ela Eu tenho um abraço pra me dar Se quer que eu levei e você venha me buscar O meu outro não prometeu nada Não tem sentido que na casa eu vou me dar uma lavada Se faltar o amor, se faltar o amor Vamos fazer o juramento do meu time Então fechou, luta do meu tempo Pra quem não tem assinatura, a gente será com Deus Vamos fazer o juramento do meu time Então fechou, luta do meu tempo Então fechou, luta do meu tempo Pra quem não tem assinatura, a gente será com Deus Então fechou, luta do meu tempo Eu tenho um abraço pra me dar uma lavada Eu tenho um abraço pra me dar uma lavada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua vida Eu vou te levar na cara Ficar no lugar pra cima da sua vida Eu vou te levar na cara E se um dia você me chamar Pra começar de baixo de baixo E me rodar esse rapaz 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 É desse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não só me serem esquecendo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu tempo de dar te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar Tem que ser o seu amigo que você dá Eu prefiro ser, nada Óbvio é que eu vou guardar o sangue que tem aqui Me fala Óbvio é que eu vou pegar na sua mão Não vou poder te levar da casa Ficando perto assim na sua mão Não vou poder E já E sempre é você me chamar Pra conversar embaixo de lá E contar-se a paixão do curador É nesse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero ter por isso E contar-se a missão Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu vou perder o tanto de amor Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te levar Bora, 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 geninho Até meu carro não é fiel E vai perder o tanto de amor E vai perder o tanto de amor E vai perder o tanto de amor Era o último O amor do colar Passei no carro E eu só não Aí fizeram o gol Agora com a minha vida Pede minha namorada Pra honra pelo rio Aí fizeram o gol Agora com a minha vida Pede minha namorada Pra honra pelo rio A barrigada eu aceito Mas o pior é ficar sem você Até meu carro Você vai dar o meu tio Mulho do papel Até meu carro Alô Périfiar Já da cliente Mulho do papel Até meu carro Alô Périfiar Já da cliente Mulho do papel Até meu carro Alô Périfiar Já da cliente Mulho do papel Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música